Em Governador Valadares, a Polícia Militar também registrou morte por assassinato. Foi no bairro São Paulo, na noite desta quinta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é Patrick Anderson Ribeiro. Ele tinha 23 anos. Ele tinha 23 anos. Eu converso ao vivo com o repórter, esse é o Patrick, que foi assassinado no bairro São Paulo. A foto do Patrick está na tela e você também, Ivan. Bom dia. Oi, Saulo. Bom dia para você também e a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. É exatamente isso que você falou. Patrick Anderson Ribeiro tinha 23 anos de idade e foi morto com vários disparos de arma de fogo ontem à noite na porta da residência em que morava, na rua Lincoln Birro, no bairro São Paulo. Inclusive, Saulo, ele havia se mudado para esse endereço recentemente, de acordo com informações repassadas pela PM, para fugir de traficantes rivais do bairro Fraternidade, que era onde a vítima residia antes. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do local onde o crime aconteceu. E eles identificaram que os suspeitos chegaram em um Fiesta branco, fizeram vários disparos de arma de fogo, pelo menos 40 tiros e depois entraram no mesmo veículo e fugiram. Os policiais, então, conseguiram identificar esses suspeitos, estão à procura deles, foram até a casa de familiares que não souberam ou não quiseram informar o paradeiro desses homens que são suspeitos deste assassinato no bairro São Paulo. Saulo, na residência da vítima foram encontrados vários tabletes de maconha embalados prontos para comércio dentro de uma sacola e também uma grande quantidade de dinheiro. São essas as informações ao que tudo indica, de acordo com a apuração feita pela Polícia Militar, mais um jovem, 23 anos, vítima de assassinato devido ao tráfico de drogas aqui em Governador Valadares. Infelizmente. Obrigado, Ivan. Infelizmente, infelizmente, mais uma vítima morta a tiros aqui na cidade. No MG Record, mais tarde, com certeza a gente vai ter alguma atualização desse caso, desse homicídio no bairro São Paulo, aqui em Governador Valadares. Obrigado, Ivan, por enquanto. Obrigado, Ivan. Obrigado.